10 de agosto de 2019 olha só, véspera dia dos pais esse é o Job do Drosa, lindo cavalo puro sangue lusitano ao galope de 1,70m, tordilha patacado cavalo muito bonito, vai ficar todo branco muito alto recentemente foi castrado se você quer um cavalo para você usar nas suas cavalgadas nos seus passeios, colocar no salto esse é o cavalo Job do Drosa a venda aqui na Cordularia Aguilar olha que galope bom tranquilo cavalo de 6 para 7 anos Job do Drosa